Você não aproveitou para mandar cópia para o Messi e para o Maradona, não? Essas disputas são tão ridículas, né? A declaração do Messi, achei muito infeliz. Mas, Jô, isso vem desde o tempo que o Santos e o Real Madrid, por exemplo, eram os melhores do mundo, né? Porque o Santos hoje, sem dúvida nenhuma, é a segunda torcida de qualquer torcedor do mundo. Na segunda torcida, ele torce para o time dele e torce para o Santos. E a época que o Santos dominou o futebol no mundo todo, tinha o Real Madrid que tinha o de Stefano, lembra? Ih, lembro. Excelente jogador, era bom cabeceador, era um craque, jogava no Real Madrid. Então, desde aquela época, até se tiver algum argentino aqui, me desculpe, mas eu sou obrigado a falar porque um dos meus empresários, o Guilherme, ele é argentino. Eu falo, olha, quando eu comecei, em 57, 58, 59, 60, apareceu o de Stefano. Então, os argentinos diziam assim, pô, o de Stefano é melhor que o Pelé. Aí, passou uns anos, teve o Siburi, que jogou na Itália. É, é. É, excelente jogador. Era craque também. Craque, craque. Foi expulso no jogo contra a Inglaterra, numa Copa do Mundo. Uma Copa, o Siburi. Aí, poxa, veio o Siburi, é melhor que o Pelé. Pô, passou o Siburi, veio o Maradona, é melhor que o Pelé. Agora, passou o Maradona, veio o Messi, é melhor que o Pelé. Aí, eu falei para os argentinos, falei, primeiro, vê qual é o melhor na Argentina. Porque já tem cinco, depois vamos ver qual é o melhor que o Pelé, qual é o melhor do mundo, né? E aí, eu falei, vamos ver qual é o melhor do mundo.